Tem três passos simples para você montar um processo de vendas eficiente e todo mundo começa do final, que é o errado, tá? Não é por ali, você não começa por aqui, você começa por lá. O primeiro passo de tudo, e foi o que a gente fez dentro da Interfreight, é estudar o teu histórico de vendas. De todo mundo que você já vendeu no passado, qual cliente que trouxe mais receita, menos trabalho e que converteu mais rápido? Cara, pensa no seguinte, você pode trabalhar só com um cara que te dá muito dinheiro e pouco trabalho ou trabalhar com aqueles centenas de caras que ficam pedindo bid, 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 bid e não compram nada. O que acontece? Quando você foca no cliente certo, você passa a entender melhor esse cara, a criar mais valor para ele e, consequentemente, trazer mais receita. Então, o primeiro ponto é a gente definir quais são os nossos segmentos prioritários. O que você vai olhar? De todo mundo que você vendeu, qual foi o tipo de cliente mais interessante? Nesse momento, você encontra o conceito chamado perfil de cliente ideal. Por mais que todo mundo possa te comprar, tem um tipo de cliente que é mais interessante de trabalhar. A partir do momento que eu entendi quem é o meu cliente ideal, eu vou mapear meu processo de compra. Pensa aí, quando você trocou, sei lá, de celular pela última vez, como é que você trocou de celular? Você estava usando o seu celular, aí um belo dia você foi salvar uma foto e você viu que não tinha mais memória. Você foi lá e tirou uma foto, foi postar no Instagram e viu que a foto estava horrível, enquanto do teu amiguinho do lado a foto parecia estar viva. Nesse momento, você percebeu, puta, meu celular está velho, está na hora de eu achar um celular novo. E aí você começa a pesquisar no Google. E aí você vai analisar no Google o valor do celular, qual operadora está com mais desconto, você tem alguma promoção, isso é jornada de compra. Você foi executando pequenas ações ao longo do caminho e foi tomando decisões até que finalmente você definiu se ia ser iOS ou Android, depois você definiu quanto você ia gastar, depois você definiu quanto você precisava de banda, se você ia mudar de operador ou não e finalmente você comprou. O teu cliente faz a mesma coisa. Quando ele vai pesquisar uma solução, ele analisa diferentes pontos e vai tomando micro decisões ao longo do caminho até que finalmente ele toma uma decisão em um fornecedor que ele vai contratar. Nesse momento, o grande objetivo é entender quais são os atributos que o seu cliente vê valor e o que ele compara quando ele vai tomar a decisão e quais são os principais problemas. Qual é o momento na vida do teu cliente que ele percebe que ele precisa do teu produto? O Google chama esse negócio de Z-Moment, ou momento zero. É o momento que ele percebe que ele está insatisfeito com o que ele tem. Muitas das vezes, quando a gente vai fazer prospecção outbound, a gente pega o cliente antes de chegar nessa conclusão. E o teu grande desafio é descobrir qual é o maior problema que faz com que o teu cliente não durma para que ele possa começar a buscar uma solução. Entendi isso tudo, agora eu vou definir meu posicionamento. Eu vou definir por que eu sou a melhor solução para ele. Não é você ser a melhor solução para todo mundo. É você ser a melhor solução para o segmento de mercado que você optou em atender. Por último, eu vou definir qual é o meu modelo de vendas e como eu vou gerar demanda. A última coisa que você vai olhar é de que maneira você vai fazer isso. Daqui até lá, você só estudou quem é o teu cliente e de que forma ele toma a decisão. Todo mundo quer começar por aqui. Ah, vou contratar um vendedor, vai ser um vendedor de campo, vai ser um parceiro. Não, velho. Faz o oposto. Entende quem é o teu cliente. Depois você chega na tua estratégia. Então, esse é um funil de geração de demanda. Foi mais ou menos isso que a gente implantou na Interfreight. A partir da compreensão de quem é o cliente ideal, a gente vê alguns mercados que a gente poderia priorizar, que seriam mais rápidos para fechar negócio. Criamos um padrão de pesquisa. Então, como que a gente vai construir lista e chegar na informação das pessoas que tomam decisão? Começa um fluxo de prospecção, usando templates e modelos que me permitam escalar. Eu preciso deixar que o meu time faça isso mais rápido. Defino minhas perguntas de qualificação para entender se aquela empresa está no momento de comprar ou não está. E passo para o meu time de vendas, chutar a bola para o gol. Qual que é o mau erro que existe em vendas? Querer que o vendedor venda e prospeque. Ou o cara é bom de vendas ou o cara é bom de prospecção. Dificilmente o cara vai ser bom nas duas coisas. Se você pega o Neymar e bota ele para agarrar, você jogou um dinheiro fora absurdo. E é mais ou menos isso que você faz quando você bota o teu vendedor para fazer tudo. O conceito de cliente ideal, muita gente fica em dúvida. Cara, como é que funciona esse negócio de cliente ideal? Eu gosto muito de fazer uma analogia com o Mário Bross. Alguém aqui já jogou Mário Bross? Quando era pequeno? Tipo, hoje em dia a gente olha e fala assim, velho, o cara que escreveu esse negócio era um drogado, né? Que é um bonequinho que come um cogumelo, aí começa a ver as coisas pegando fogo. Não é normal, né? Mas imagina no seguinte. Imagina que o Mário pequenininho é o teu cliente potencial. A flor é o seu produto ou o seu serviço, aquilo que você oferece para o mercado. O Mário, quando encontra a flor de fogo, a florzinha, ele vira uma área de fogo gigante que cospe fogo. A maioria dos vendedores acredita que o que vende é o produto ou o serviço, mas o que você vende é a transformação. Não é o produto ou o serviço. Eu não vou falar sobre o que o meu produto faz. Eu vou falar sobre o que o meu cliente se transforma ao usar o meu produto. Eu não vou falar das características da consultoria. Eu vou contar que o Leandro Interfrente tirou o ciclo de venda dele de 12 meses para um mês. Eu vou falar que em um mês de prospecção, ele gerou mais negócio do que dois anos anteriores. Vocês têm muito mais interesse em saber sobre isso do que sobre as características técnicas de como a gente fez isso.